O presidente viajou esse Brasil inteiro, cara. Inteiro. Ele falou, ah, ficou 29 anos no Congresso, não fez nada. Se tivesse feito, tava preso. Tinha roubado. Porque o Congresso sempre foi corrupto no Brasil. Pra fazer alguma coisa, você tem que entrar no esquema? Tem que entrar no esquema, pô. E hoje não é mais assim? O que você acha que eu apanhei tanto na Secretaria de Cultura, Rica? Então, você consegue... Não seria mais fácil pra mim falar assim, não, eu topo, vem aí, pô, vou te atender, pá. Você consegue hoje, depois de tudo que você viveu, é correto eu dizer que existia uma compra do governo por parte, em relação à classe artística por benefícios? Ah, esses que batem recorrentemente no governo mais antigos, não há a menor dúvida que entendem perfeitamente o que perderam. Mas você acha que a intenção era de compra? Não tenho a menor dúvida. Outro dia foi uma atriz aqui da Globo, uma gaúcha, foi lá no Congresso, tava ela, Jandira, Benedita, gritando, aprova, derruba o veto da lei Paulo Gustavo. O cara não entende nada do que tá fazendo ali. Não entende nada do que tá fazendo ali. Sabe? Não percebe o que aconteceu, porque não viu nada lá dentro, não sabe o que que é. Cara, se você parar pra pensar, entre a lei Aldirio Blanc, em 2020, 2021, e os recursos da Rouanet, o governo federal do presidente Jair Bolsonaro investiu no mercado da economia criativa sete bilhões de reais. Eu não tô falando de... A gente bateu recorde atrás de recorde de investimento. Só no ano passado, nós tivemos um crescimento de procura de emprego, geração de empregos na área da economia criativa, de 13%, mesmo com tudo parado. Geramos 855 mil novas oportunidades de emprego, mesmo com tudo parado. Setor de eventos que tava destruído, você acha que eu não lembro de você, pé da vida, falando que você queria voltar a trabalhar, que não pode fazer assim e tal. O único cara que falou isso foi ele. Não dá pra fechar tudo. As pessoas vão quebrar. Não, realmente essa parte... A economia criativa gera 4,5% do PIB nacional, Rica. O Brasil não é um país que... Hoje, passada a pandemia, acho que a gente pode falar disso sem medo de cancelamento e tal. O Brasil não comporta ficar um ano fechado. Ninguém comporta. Rica, pro Luciano Huck, e pro Fábio Porchat, é muito fácil, desculpa. Aí é muito fácil. Eu podia ter ficado trancado em casa, Rica. Eu posso ficar trancado em casa quanto eu quiser. Mas eu olho pras pessoas que trabalham no meu prédio, meus amigos taxistas, pessoas que eu sei que estão na rua trabalhando, desesperados, sem ter o que comer. E o presidente foi o único líder no mundo a dizer, o único no mundo a dizer, a gente precisa se preocupar com a economia também. Porque senão as pessoas vão morrer de fome. E eles são muito canalhas. Porque o mesmo pessoalzinho do Fica em Casa, é o pessoalzinho que acusa que a economia está ruim, que a gasolina está cara. Então, espera aí. Ou é muita cara de pau, ou é muito malcaratismo. Primeiro você manda ficar em casa, quebra todo mundo. Agora você reclama que está tudo caro? Então, o que você quer é plantar o caos para colher desordem para tirar um presidente eleito pelo povo. Tem uma coisa que é muito importante. Todo artista, todo artista, ele depende do público. Ele depende do calor do povo, certo? Como pode um artista super, ultra, mega popular atacar tanto um presidente eleito pelo povo? Quando você ataca um presidente, quando uma imprensa decide declarar guerra contra o presidente da república, na verdade, ela está declarando guerra contra mim. Ela está declarando guerra contra quem elegeu o presidente. Foram 60 milhões de brasileiros, cara. Você não está atacando o presidente. Quando a imprensa faz o que está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro, ela não está fazendo com o presidente Bolsonaro, ela está fazendo com você. Ela está fazendo com você, que acreditou nele, que votou nele, que luta por ele, que acredita nele. Então, a imprensa está louca. A imprensa está ignorando, uma fatia do povo brasileiro? É isso? Ou é para ter o apoio de uma classe artística, de repente. Mas a classe artística vai falar para quem? O William Bonner vai fazer o que no Jornal Nacional? Vai falar para 20% do brasileiro? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? O William Bonner vai fazer o que está fazendo com o Jornal Nacional? Legenda por Sônia Ruberti